Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos da cidade de Nova York entram em greve, ocupam a fábrica e começam a reivindicar melhores condições de trabalho e tratamento digno. A manifestação exigia redução da jornada de trabalho de 16 para 10 horas diárias, bem como a equiparação de salários com os dos homens, já que as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar a mesma atividade. Como resposta ao movimento, as mulheres foram trancadas dentro da fábrica que foi incendiada e todas morreram carbonizadas. 53 anos depois do incidente, durante uma conferência na Dinamarca, o dia 8 de março foi escolhido como o Dia Internacional da Mulher, uma homenagem as operárias que morreram carbonizadas. Mas foi em 1975, através de um decreto, que a data foi oficializada pela Organização das Nações Unidas. 100 anos depois, a data continua sendo lembrada em todo o país. De 1857 até os dias de hoje, as mulheres tiveram muitas conquistas. Entre elas, ganharam mais espaço no mercado de trabalho. Passaram a ocupar cargos que antes eram restritos aos homens. E perante a Justiça, ganharam mais segurança com a aprovação da Lei Maria da Penha. Mas será que elas têm o que comemorar no dia de hoje? Em relação a tudo, as mulheres já deram um passo importante, né? Principalmente no trabalho. Aqui mesmo eu trabalho com vários homens e aí já estão iguais a eles, né? Maria da Penha em primeiro lugar, né? Porque tudo, antigamente tudo com mulher era difícil. Agora não, foi estar bem melhor mesmo. Para Valéria, o dia é de comemorações. Ela diz que a mulher ganhou mais respeito e reconhecimento e cita como exemplo a sua própria história. Durante mais de 10 anos, ela trabalhou como professora e hoje é corretora de imóveis, uma profissão antes restrita apenas aos homens. Como antigamente as pessoas, a profissão da mulher era muito ligada à casa, então a professor, né? Então a minha tendência era também ser professora. Mas hoje eu estou muito feliz, certo? Porque exerço essa profissão como corretora, junto inclusive ao meu esposo. Então mostra mais uma vez que nós mulheres temos sim a mesma capacidade que os homens. Para esta cientista social, o perfil da mulher mudou consideravelmente nestes últimos 100 anos. O que a gente pode considerar como grandes conquistas são o direito ao trabalho, o direito a reivindicar direitos, né? A gente tem essa possibilidade e hoje a gente tem um marco legal que conquistamos através de muitas lutas de muitas mulheres aqui no Brasil e fora do Brasil, em outras organizações mundiais que lutam pelos direitos das mulheres. Então esse marco legal é uma grande conquista como a Lei Maria da Penha, hoje no Brasil, em vigência, faltando somente a sua efetivação plena, né? Que os órgãos públicos assumam como uma lei que protege a vida da mulher. Mas apesar disso, ela diz que a luta continua e é preciso combater a desigualdade de gênero e raça, principalmente no ambiente de trabalho. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em 2008, mais de 6 milhões de mulheres eram trabalhadoras domésticas e apenas 26,8% delas tinham carteira de trabalho assinada. Em contrapartida, as mulheres têm estudado mais que os homens, segundo pesquisa do IBGE. Elas estudam 9,2 anos, enquanto os homens, 8,2. Mas mesmo assim, ganham menos que eles. Temos déficits. Temos déficits salariais, ganhamos menos. Temos déficits de representação em cargos de chefia e temos déficits também com relação a algumas categorias, por exemplo, as trabalhadoras domésticas, elas não têm os mesmos direitos garantidos a todas as demais trabalhadoras e trabalhadores, no caso do Brasil. Então a gente tem aí conquistas, mas também temos muito a reivindicar. Esta assistente social participa da Rede de Mulheres em Articulação da Paraíba e cita algumas conquistas que as mulheres tiveram, sobretudo com relação à mudança de perfil na sociedade. A maior participação das mulheres nos espaços de decisório de poder, claro que ainda não é o que nós almejamos, mas as mulheres já têm conseguido participar de forma significativa desses espaços, têm conseguido enfrentar algumas questões que são próprias, por exemplo, da violência, de problematizar a questão das mulheres no mercado de trabalho, têm conseguido algumas lutas, algumas conquistas que são mais pontuais, por exemplo, da adolescência maternidade, da participação das mulheres no sistema de seguridade social. Para a Albertina, aqui na Paraíba temos exemplos de mulheres que contribuíram para essa mudança. Ela cita a campinense Maria Ednalva Bezerra, que promoveu a inclusão das mulheres no movimento sindical. Ela conseguiu encampar a luta das mulheres no âmbito sindical, um âmbito eminentemente machista, marcado pelo machismo e pela divisão sexual do trabalho e também do poder. E ela conseguiu, em âmbito nacional, trazer essa questão das mulheres, problematizar essa questão das mulheres, criando na CUT a Secretaria Nacional da Mulher Trabalhadora. Existem ainda mulheres que foram exemplos de persistência e de luta, entre elas a paraibana Margarida Maria Alves, que morreu lutando pelo combate ao latifúndio, e Luísa Erundina, que saiu do interior da Paraíba para se tornar reconhecida no cenário político nacional. São exemplos de mulheres que transformaram o ideal numa grande luta, e que com isso tornam o dia de hoje ainda mais especial.